Música Fala galera, pois bem, estou sendo pra vocês um novo episódio Demonstration E meu povo, neste episódio nós vamos fazer duas coisas que uma delas eu já até comecei no vídeo passado Que é terminar a nossa horta, eu já tinha começado o projeto da nova horta e agora nós iremos terminá-la neste episódio Além de também comprar a nova vaca, porque amanhã vai ser dia de festival que está aqui, ou dia 13 Mas nesse dia 12 a gente não vai pular direto pro 13, porque o dia 13 é o festival da, se eu não me engano é o festival da lua Que a gente vai ter que ir lá e ficar observando a lua, o luar Então vai pular do 3 pro 14 automaticamente, então isso vai ser só no próximo vídeo E hoje vai ter o dia 12 que tem uma porrada de coisa pra fazer hoje Deixa eu pegar alguma coisa pro cocô aqui, uma maçãzinha de boas Então nesse episódio nós vamos comprar uma vaca nova, que eu já tenho um nome em mente pra ela Pra poder, como eu falei nos episódios passados né, ficar pelo menos a metade da galera do celeiro ser uma vaca Ser uma vaca não, ser várias vacas, pelo menos a metade dos animais E vamos continuar a nossa colheita inteira, porque eu acho que vai dar abacaxi hoje, se eu não me engano Abacaxi ou batata doce da hoje? Se a minha peixão não está enganada, é, deu batata doce, ok Então vamos pegar toda a batata doce aqui, e depois continuar completamente a nossa horta Seguindo ali pelo espaço do galinheiro E também outra coisa que eu quero fazer nesse vídeo, é uma coisa que muita gente já falou que Eu devia ter feito há dois vídeos atrás, que é botar a porcaria da flor naquele vaso né Que aquele vaso do quarto ainda tá sem a droga da flor Há um tempo já né, eu vou ter, caramba, vai ser muito tempo pra Fazer pouco tempo pra otimizar tudo aqui, que eu vou ter que pegar toda a batata doce Eu vou ter que continuar a nossa horta aqui embaixo, eu vou ter que fazer todo o espaço pro canteiro Então, o barco aí vai ser tenso meu povo Pra cá, pra cá, aqui também Vou pegar toda essa parte aqui, e depois eu vou ter que ir lá na montanha então Pra poder pegar a flor, pegar a nossa flor de salvapuri também E deixar aquela ali no quarto, pra ficar aquela coisa bonitinha Aquela coisa satisfatória E muita gente falou pra mim se eu não podia comprar uma outra ovelha também Então talvez eu compre uma outra ovelha também hoje ou num próximo episódio Na verdade eu quero deixar em aberto aqui, porque eu não sei ao certo se eu vou comprar Porque, como eu falei pra vocês né, quanto mais animais, mais rações são gastas Então eu não sei ao certo se eu vou mesmo comprar uma outra ovelha Vocês deixem nos comentários, caso vocês queiram isso Que eu compre uma outra ovelha Junto com a vaca, que eu vou comprar esse vídeo né, a vaca vem nesse vídeo Agora ovelha eu não sei, acho que a ovelha vai vir em outro episódio Mas aí deixem nos comentários, caso vocês queiram que eu compre sim essa outra ovelha Que obviamente a opinião de vocês aqui É muito importante pro andamento da série né, é muito importante ter vocês aqui Dando suas opiniões Deixa eu vir aqui Tomara que eu não tenha dado abacaxi, eu acho que dá abacaxi no mesmo dia né Não, não deu abacaxi não Ok, já é muita coisa pra colher Aí já aquela satisfação Joga batata pra cá, joga batata pra lá Eu tenho que guardar um pouco mais de mel Na geladeira, porque parece que o Goku adora mel né Pra cá, senhor Ernesto Vamos ir pra cá, pegar aqui de buena E vamos ver, eu acredito que ainda nesse episódio eu já consiga Eu já consiga deixar tudo bem plantadinho né, acredito eu E a flor eu pego no final do episódio Uma coisa que vocês fizeram muito nos comentários do vídeo retrasado e passado Foi dizer o nome da vaca né Muita gente tinha comentado o nome dessa nova vaca Perguntando se eu queria dar o nome de outro personagem né De anime, normalmente os nomes dos animais Ou o nome dos pokémons na série de pokémon que a gente faz é sempre o nome de personagens de anime né Mas dessa vez eu vou fazer o que normalmente eu faço também na série de pokémon né Que é nomear Não sei se vocês vão ver no final Se vocês vão ver no final desse vídeo Quando eu for lá comprar a vaca Que eu vou lá comprar a vaquena Se não vai nem ser no final do vídeo Eu acho que eu vou cuidar dos animais E eu já vou lá comprar a dona vaca Que eu vou fazer o seguinte Eu vou lá comprar a vaca Saindo daqui do galinheiro né Vou cuidar de todos os animais Vou cuidar da vaca Depois que eu cuidar da vaca Eu vou seguir o caminho lá pra poder chegar na Onde a gente vai comprar a nossa nova vaca né Lá no... eu esqueci o nome dos filha não Mas a gente vai lá comprar a vaca com ele E depois a gente vai ter que ir lá na montanha Pra poder pegar a flor Eu não vou nem na montanha Vou pegar a flor ali de baixo mesmo Aquela flor ali mesmo Pra poder trazer pra cá Porque se eu for até a montanha Eu vou gastar muitas horas do dia Pra poder pegar a flor Então eu vou pegar aquela flor dali Se eu não me engano tem duas flores pra catar ali né Então eu já dou uma pra procurar Já deixo uma no vaso Já era E depois eu volto pra cá E termino a nossa horta Pra deixar aquela coisa bonita Aquela coisa cheirosa E uma coisa que eu quero falar com vocês Que é ótimo né Episódio de Revesting 1 é uma maravilha Pra poder conversar com você Uma coisa que eu quero falar com vocês É em relação ao último vídeo Que eu fiz do Pokémon X Que... Aquele vídeo eu perguntei Se vocês gostariam de uma série De Nintendogs Que era um jogo que eu vinha jogando Pra KC de novo né No meu 3DS Que eu já tinha jogado muito E eu tinha começado um novo save Pra jogar ainda mais E... Vai ser bem sensacional Eu adoro aquele jogo Cara, jogando muito foda E muita gente falou sim pra série Falou que seria uma boa Porque como eu falei pra vocês Eu não poderia trazer o Tag Force Por agora Porque o meu PC não tá rodando E o Yu-Gi-Oh! Tag Force Não teria como né Trazer algo que não está rodando Eu não vou trazer uma série lagada Porque ia ser ridículo Então eu não vou trazer Porque pra mim Pegaria mal pra série Então obviamente eu não iria trazer uma série Toda lagada do jogo né Então eu não teria como trazer o Tag Force agora Até que eu consiga catar Uma... Sei lá Um upgrade nesse meu PC Ou um PC novo né Teria que ver algo do gênero Pra poder conseguir isso Ok? Então Tem que ver ao certo Como é que vai ser essa série do Tag Force E por enquanto Um bom... Como é que é? Uma boa série Pra ficar no lugar dela Seria a série do Nintendogs Seria muito boa A série do Nintendogs Porque é um jogo muito divertido De trazer vídeo pra vocês Eu peguei Quatro... É tá Beleza Tá certinho Não sei o que a gente tinha pegado É que a vaca estava em cima do coxo Eu achei que a gente tinha colocado uma ali Então seria uma série muito... Ah eu tô sem Alveia Deu Que agonia Não posso esquecer que eu tenho que voltar aqui Deixa eu pegar meus leches Eu tenho que voltar aqui com a tesoura né Pra poder tirar A lã da Dona Veia Que não é a premiada Provavelmente Vai ser uma lã normalzinha Ou a Arias Não sei se a Arias vai começar da lã Que a Arias foi a última ovelha que a gente comprou Cadê meu outro leite? Ourinho Sai sua Delícia de teta Que saia de ouro Meu chefe Sai Pra cá Depois eu não posso esquecer então De pegar a minha tesoura E vir pra cá Tirar a lã da Dona Ovelha Então meu povo Então vocês basicamente Daram um belo De um sim Pra essa série do Nintendogs Eu quero deixar também Nesse episódio Que eu sei que Muita gente que pode acompanhar O Havish Moon Não acompanha a série do Pokémon Muita gente que acompanha Pokémon Não acompanha a Havish Moon E assim sensivelmente Então eu quero tentar alcançar O maior número de vozes Aqui no canal Então Caso você queira Que eu traga a série do Nintendogs Ao fim dessa do Havish Moon Deixa nos comentários Que sim Eu posso tentar trazer pra você Essa série Que é uma série de um jogo Que eu gosto muito Eu já joguei o Nintendogs do DS Pra mim é um Puta de um jogo foda E aqui também vai ser Muito legal Traer essa série pra vocês Ai Jesus Tirei essa bunda gorda Vamos lá Cuidado o pé de pano Então Caso vocês queiram Também aberto Essa enquete Nos comentários Deixa aí Caso vocês queiram Que eu traga a série sim Do Nintendogs Que eu tento trazer Após esse término Da série Do Havish Moon Porque óbvio A Monty Não vou conseguir trazer Um próximo Havish Moon Seguido Vou dar uma pausa Em Havish Moon No canal aí Depois eu posso vir Com o Tag Force Ou a Wonderful Life Dependendo de qual Eu vou conseguir primeiro Porque a Wonderful Life Eu jogo ele no meu Play 3 Porque tem a Aba Clássicos Da PSN E eu comprei Um novo A Wonderful Life Que tem lá pra vender Que é muito foda Vamos lá comprar uma chavaca Que pra mim Já falei 200 vezes Essa série O Wonderful Life É um jogo tão discriminado Da série Havish Moon E eu gosto tanto Daquele jogo É um jogo tão bom E eu fazer Que todo mundo perceba Quão bom o jogo é E que a gente vai Play 2 E ressuscitá-lo Pra poder jogar A vontade Vamos falar aqui Com o cidadão E comprar uma nova vaca Sim Eu quero comprar Uma nova vaquinha Tá tranquilo Isso aqui Tá louco Rapaz Só seis pau Tá baratinho E meu povo O nome Dessa vaca Como eu disse Eu queria fazer Algo próximo Ao que eu faço Nas séries do Pokémon Quando eu trago aqui no canal Que seria Quando eu nomeio O nome de algum amigo meu Já nomeei o Jonas Já nomeei o Zé Já nomeei o Jota Já nomeei uma cacetada De outros amigos meus Aqui pra poder também ajudar Em quesito Mostrar a vocês Pra você Pra vocês Os novos Não diria novos canais Porque muitos deles Já estão há muito tempo No Youtube E eu acredito Que tenham um bom conteúdo Eu gosto pra caramba Do vídeo da maioria Dos que eu recomendo Aqui pra vocês Então eu assisto Os vídeos deles Então Caso você queira Dar uma olhada Na pessoa que eu vou Entre aspas Homenagear E vocês até gostam disso Vocês gostam Quando eu mostro O outro canal Pra vocês Além de também Poder ajudar o cara E tudo mais Eu ajudo vários canais Aqui Eu ajudei já Tanto os canais De amigos meus Quanto também Naquele vídeo Que eu fiz Do Heitor Ligando pra você Que eu liguei No Skype Pra inscritos E divulguei Canais de inscritos Aleatórios Eu nem conhecia o canal Mas eu divulguei Pra poder ajudar O trabalho De tanta gente Que adora fazer vídeo Como eu E que também Quer ter um canal No Youtube Então Eu divulguei Já vários canais Aqui nesse canal E eu não me importo Disso Eu acho muito legal Essa divulgação De novos conteúdos Aqui no Youtube É muito Muito legal mesmo E eu pretendo Também voltar Com a série Série em testes Com esse vídeo Especial Do Heitor Ligando pra você Que eu achei Muito da hora A ideia E foi muito divertido Ter feito Mas a vaca Neste vídeo Que eu irei homenagear E também Irei convidar vocês A visitar o canal Que já tinha um canal Antes Só que rolou Alguns problemas E ele teve que Criar um canal novo Então sim O cara perdeu Todo o tempo Que ele teve No outro canal E tá começando Do zero Então quem quiser Dar lá um apoio Emocional pro cara Também E também ir lá Nos comentários Obviamente E dizer a bela frase Que eu sei Tem que ter Rue Rue Tem que ter Rue Rue BR Nesses vídeos Então você vai lá No canal dele Entendeu Que eu vou deixar O link na descrição E comenta Amorim Ou Anderson Que é o nome dele Ou Prime Que é o apelido dele Você virou Uma vaca É isso aí Vai lá e comenta Eu adoro isso Que vocês enchem O vídeo Desse comentário É sensacional Ficou umas quatro Em páginas Só disso É muito engraçado Mas ok meu povo Então a vaca Vai se chamar Amorim Que é o sobrenome dele Então Vamos botar A vaca Amorim Deixa eu ter que dar Volta aqui A vaca Amorim Eu não sei se você escreveu O sobrenome dele certo Eu acredito que sim Acho que é assim Então vai ser A vaca Amorim Entendeu A vaca é o nome masculino Com a vaca Vai ficar lindo Tipo o vaca Jairo Da Negão Sim eu acesso a Negão Como muitos de vocês É muito foda Aquele site Então Vai ser a vaca Amorim E vou deixar o canal dele Que é do Mr. Prime Que é o canal do Amorim Vou deixar o link Do canal dele na descrição Acesse o canal dele Vá lá Se você gostar Se inscreve Dá um apoio pro cara Vê o vídeo Se você gostar Continue assistindo Fique à vontade Pra explorar o canal dele À vontade É um canal novo Como eu falei Ele teve que recomeçar o canal Mas eu sempre gosto De divulgar esses canais aqui Pra também apoiar a galera Que gosta de fazer vídeo Tanto quanto eu gosto Então Se vocês quiserem acompanhar O canal dele Vou deixar o link na descrição E comentem A bela frase Prime Você virou uma vaca Lindo isso aqui Isso é ótimo né Isso é uma maravilha Então vamos lá meu povo É a vaca Amorim Vai ser a vaca Amorim Imortalizando o Amorim Na série Do Rerere Vestimundo Eu só tinha feito isso Na série do Do Pokémon né Mas agora eu vou fazer aqui também Achar putareche Achar delícia Então ela vai ir pra lá Tem que ver Eu acho que ela já tá lá Então eu vou ter que levar Porque eu não lembro se ele leva depois Eu não lembro a frase Que eu vou ter que levar então Outra ração Pra lá né Tem que botar mais uma ração Porque agora vão ser Vão ser 5 vacas E 3 ovelhas É isso Acho que sim né São 5 vacas e 3 ovelhas Que a gente tem Neste nosso celeiro Que eu acho que cabe 20 animais E não 10 Então eu já devo ter me equivocado Algumas vezes aqui Sai Erva Erva Super poderosa É são duas flores aqui Erva Com uma física desgraçada Que eu não consigo passar Pela coitada Pronto Vamos levar as duas flores Pra lá pra casa Uma das flores Eu vou colocar no vaso E a outra flor Eu dou para a mina E a popore Aquela delícia Passou eterna Poporeche Vamos lá então meu povo Tem que ir lá no No celeiro também Pra poder Deixar comida Para a vaca amourinha Só muito estranho né Vaca amourinha É uma recusão Com o tempo a gente acostuma Botar o nome masculino Em vaca É da hora Que engraçado Ok meu povo Vamos lá então Entregar uma flor Para a dona poporezinha 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 Tome Nada querido I love you Vamos pra cá E deixar no nosso vasinho Essa flor bela Bela flor Aqui pronto Além disso aqui Isso aqui parece que Mexe também com a animação Com o Goku né Parece que ele fica Mais feliz também Vou ter a flor no quarto Vai parar o cheirinho Deixa eu ver aqui então Eu vou comer alguma coisa Para resistência Vou comer tomate Que dá resistência E um mel Que dá muita resistência Eu vou comer Esses dois aqui E comer o vidro de mel Segurem esse Chuck Norris Do Revesting 1 rapaz Eu comi um vidro de mel Meu Deus Eu não comi um mel Eu comi um vidro Tô foda Segura esse menino Que ele tá quente É quente que eu tô fervendo É fogo na roupa rapaz Vamos lá então E ver se a vaca já tá aqui Ai esqueci o tesouro Não Eu dei uma bichada aqui Que foi linda hein Meu Deus Eu dou umas entregada monstra Eu dou umas entregada Bisonha nessa série Pelo amor de Deus Eu dou umas entregada Uns gritinho Que Jesus apaga a luz Ficou uma maravilha É cá louco Vamos ver aqui então Eu não vou precisar de que Eu não vou precisar mais Da foice então Porque eu já cortei a grama Que eu ia fazer a horta Então eu não vou precisar mais Da foice As graminhas que nasceram ali Eu vou Tacar no chão mesmo Quem é um peido Pra quem já tá cagado né Eu já taquei tanta coisa No chão Se tiver quem confessar Que confessa Porque Um peido pra quem tá cagado Não é nada né Deixa eu pegar aqui A minha Ah já tá aqui já A vaca morim É a Ares mesmo que deu A vaca morim E aí vaca morim Beleza Vaca morim Soa muito mal Vaca morim Soa muito mal Mas da hora Quando a gente acostuma É engraçado Fica legal de dizer Olha lá Pegar o nosso veludinho né Nosso barbante Joga e pronto Todas as ações certinhas Olha quanta vaca Ficou legal isso aqui Tem realmente cinco né Dois Ali embaixo Duas aqui na ponta Uma lá em cima E uma aqui também Na pontinha né Eu não sei se eu Acho que não hein Não caralho Eu não fiz nada Não Eu ia Caçarola Eu nem sei se eu fui ali Na estufa Eu não lembro Acho que na estufa eu fui né Eu lembro Na estufa eu fui Eita Acho que eu só colhi aqui a batata Se eu peguei Se eu peguei ali É porque eu já tinha Colhido Já tinha ido lá Na estufa Vambora então Continuar limpando Toda essa parte aqui Pra gente poder Começar a construir A nossa horta E meu povo Eu não vou deixar vocês Vendo eu tirando Bloquinho por bloquinho Disse aqui Então eu vou Dar um corte Não corte não Eu vou acelerar pra vocês Pra vocês verem rapidinho Eu tirando isso aqui do chão Então vamos e Vai acelerando Do povo Pronto povo Terminamos então Toda essa área Depois que eu vou cercar Porque eu vou pegar Esses tocos aqui E colocar pra cá Então eu vou dar uns passos aqui E vou colocar bem ajeitadinho A nossa horta Vamos ver se eu vou conseguir Fazer de buena Aqui Toda a hortinha Pra ficar Aquela coisa bonita Aquela coisa cheirosa Porque Eu só deixo os tocos aí Pra fazer o cercadinho Porque eu acho bonitinho mesmo Porque eu não tenho necessidade Tecnicamente falando Eu não preciso deixar ali Eu deixo porque eu acho fofos Segura isso E isso Aqui Eu devia estar com um toco Na minha mochila Porque eu posso errar alguma coisa Vou deixar aqui 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 Pronto Vou deixar tudo bem alinhadinho Conforme tá naquela ali também O Zé que já chegou Caralho já 5 horas Nem tinha percebido Tá vai Vai dar tempo ainda Vai dar tempo Vai dar tempo Tô trabalhando pouco Tenho que trabalhar mais mesmo Aqui Aqui E aqui Aqui Isso assim Aqui 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 Tá ficando lindo isso aqui Agora vamos pegar aqui as sementes E ir plantando Eu ia fazer mais Eu nem vou precisar de todas as sementes Se eu fazer só isso aqui Vamos fazer assim Assim Vai ficar tudo Tortão Se pá ainda eu uso Essa outra Pra fazer mais ainda Mais algumas sementes E taca Pronto Fechou Então tá aqui Vamos dar uma olhada Como é que ficou Deixa eu ver Ah não Peraí Select E start Vamos ver Ficou assim Minha berinjela e minha cenoura bem plantadinha ali Deixa eu trazer um pouco mais pra baixo E caso vocês queiram Eu posso também fazer mais uma linhazinha Ali no meio Pode ter uma Eu vou fazer uma linhazinha ali no meio Dá pra fazer mais dois aqui Tá vendo onde tá o toco Onde tá o toco Eu vou puxar pra cá Eu vou fazer tudo num só lugar Num só canteiro E vou fazer mais um quadradinho ali Naquele meio ali Dá pra fazer aqui 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 Não vai dar pra fazer quadradinho Mas eu vou fazer duas linhazinhas só Dá nada Vou fazer duas linhazinhas então Vai ficar bonitinho também Bem bonitinho Então eu vou deixar assim Tá ótimo Tá lindo Deixa eu fazer Ah maravilha isso aqui Adorei Adorei Depois eu vou ter que terminar a nossa volta Mas por enquanto não tem o que fazer Por enquanto a gente já tem que Seguir pra cá Porque Já é seis e pouco E amanhã não posso acordar tarde Porque amanhã tem festival E pronto Meu povo Era isso que eu queria trazer pra vocês Neste fucking vídeo Se você tiver gostado De novo eu tô vindo aqui O Goku já dormindo Será que o Goku aceita presente Quando tá dormindo? Não sei se ele aceita presente Fazer um monte de coisa Nesse episódio Fazer uma porrada de coisa Além de vaca nova Conseguiu também dar um bom up Na nossa Hortinha Tá tudo pronto na verdade Só falta cercar Fazer o último terra Deixa eu ver aqui Se ele aceita Aceita o Goku Tcha tcha Ele aceita mesmo na cama Ele levantou de coração comigo Eu não sei se ele levantou de coração comigo Tá com dois né Tá com três Rapaz Que filho bonito que eu tenho Meu Deus do céu E meu povo É isso mesmo Espero que tenham gostado De mais este episódio Talvez o coração Tinha vindo por causa da flor né Mas whatever Então se gostou Não esqueça de deixar Embaixo o seu gostei A sua avaliação positiva É muito Mas muito importante Mesmo pra mim E eu espero contar Com o seu gostei Embaixo Se possível Deixe o seu gostei Criar de grande importância Um grande ânimo Pra eu continuar Opa as séries De Revesty Moon Aqui no canal Essa série não demora muito Ela pode chegar ao fim né Que vai ser até o inverno Mas vai ter bastante episódios Até lá Porque eu gosto muito De fazer vídeo desse jogo Back to Nature É pra mim O melhor Revesty Moon Já lançado E é simplesmente fantástico Embora tenha muitos outros Dessa franquia Que são judiados pelo público Mas também são grandes jogos Porque eu dei chance E eu vi a grandeza Desses jogos Então eu vou pretender trazer série De outros jogos da Freaky Revesty Moon Pra vocês também E espero mesmo que tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar aí embaixo Se eu gostei Deixe seu comentário também Sobre qualquer coisa Que você queira comentar E é isso meu povo Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou E até o meu próximo vídeo Coitado O que você queira Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.